Eu meti outro fiote na moeda Tô querendo só dividir com vocês Porque no começo do ano Quando eu voltei da casa Eu falei da música Sentimento Que eu tinha uma família em casa E uma família na rua Minha família na rua Considero vocês que estão do meu lado Se porta comigo, certo? Então é isso mesmo Tô sabendo aí Outro fiote pode vir com Deus Compartilhar É pode ser mulher também Mas o que me é Vamos, vamos, vamos É tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso